Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Hoje a gente vai falar sobre umas isquinhas da China, opção de compra de algumas iscas da China Tá? E o trabalho delas Eu comprei esses popperzinhos ó, na China Tá? E esse menor também Vou pegar uma cor melhor aqui, que fique melhor no vídeo O detalhezinho da frente dela Pessoal, esses popperzinhos da China Baratos, tá? Baratos Popper não tem muito segredo com relação a trabalho Você vai trabalhar com toques de ponta de vara Espaçados, né? Pra ele jogar água Fazer o pop e jogar água Dá uma pausa Pop e jogar água E isso pode ser ritmado mais rápido ou mais lento Tá? Dois tamanhos Um tamanho já intermediário Esse aqui na casa dos seus oito centímetros E o menorzinho na casa dos seus sete centímetros Esse aqui mais ou menos, acho que uns oito centímetros e meio E essa daqui com sete centímetros Funciona muito bem, pessoal Quanto à qualidade Aparentemente é uma isca que vai durar já um pouquinho de tempo Geralmente a isca da China não fala pra gente esperar Uma grande durabilidade, muito longa Porque isso normalmente não acontece, tá? Principalmente por conta de De às vezes ir pra peixe de dente Peixe de dente ele vai furar qualquer tipo de isca Então às vezes ela vai trincar e vai entrar água E por conta de descascar Ela aparentemente, o verniz dela também não é tão Espeço, tão bom, tão duradouro Porém é uma isca barata Barata Pode procurar lá, Popper Popper No AliExpress E nos outros sites de De produtos de pesca lá da China, tá? Outra dica Igual o Crank Bait Tá? Isso eu acho até estranho Que eles fabriquem Um Popper que vá pro fundo Mas Olhem lá Vejam a relação de peso Né? Peso e tamanho Pra ver se ele é flutuante Ou Vejam se tá escrito Floating Tá? Porque eu não sei como eles conseguiram fazer Popper que vá pro fundo Tá? Não vai fazer barulho Não vai fazer nada lá no fundo Mas enfim Existem alguns lá Que eu já vi Inclusive em um conjunto que eu comprei Discas florescentes Vem um Popper que vai pro fundo Né? Vai entender É... Copiaram Mas copiaram errado Tá bom? Ótima dica Barato É... Tem de unidade Tem de conjunto Eu comprei de conjunto Eu comprei conjuntos com 10 Tá? Veio 10 de uma Ou 7 Deixa eu ver Uma, duas, três Quatro, seis Acho que vieram seis Delas Tá? Várias cores No conjuntinho Então ótima dica É... Popper do... Da China Tá? Vindo lá Eu comprei no AliExpress Um abraço Até a próxima Tchau